Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul passa por um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Pecuária e agricultura de ponta, industrialização e investimentos que chegam e geram riquezas e empregos como nunca. Mas tudo isso está sob ameaça. Mais de 20% de nossas terras produtivas correm o risco de desapropriação para a demarcação de novas áreas indígenas. 26 municípios, 22% do rebanho bovino, 60% da área de produção de soja, 70% da área de produção de milho, 40% da área de produção de cana, 53% da área de produção de arroz. Pense no que isso significa. Menos produção, menos riquezas, menos investimentos, menos empregos. Que futuro você deseja para o nosso estado? Nosso desenvolvimento não pode parar. Posicione-se. Nosso futuro está em nossas mãos.